Dica número 1, o meu PIB é de quase um trilhão e meio de dólares, estando entre os maiores do mundo. A minha população é de mais de 130 milhões de habitantes, estando entre as 10 maiores do mundo, e tenho uma área de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo um dos maiores países do mundo também. Dica número 2, meus antigos habitantes consumiam uma bebida feita de cacau, que deu origem ao chocolate. Dica número 3, passei por uma violenta revolução entre os anos de 1910 e 1920, e só me tornei uma verdadeira democracia no ano 2000. Dica número 4, a língua oficial aqui é o espanhol, e a minha moeda se chama peso. Dica número 5, sou banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. Dica número 6, minha capital já se chamou Tenochtitlán. Dica número 7, sou o maior exportador de abacate e de cerveja do mundo. Dica número 8, fui colônia espanhola por 300 anos, sendo parte do vice-reino da Nova Espanha. Tive minha independência reconhecida em 1821. Dica número 9, verde, branco e vermelho são as cores da minha bandeira, e no centro está desenhado uma águia devorando uma cobra em cima de um cacto. Dica número 10, mais de 80% da minha população é católica e sou o segundo país com mais católicos no mundo, atrás somente do Brasil. Dica número 11, uma das sete maravilhas do mundo se encontra aqui. Dica número 12, meu povo adora uma pimenta. Dica número 13, estou entre os países mais violentos do mundo, e alguns dos cartéis de drogas mais poderosos do mundo atuam aqui. Como o cartel de Sinaloa do famoso El Chapo, que atualmente está cumprindo prisão perpétua nos Estados Unidos, o cartel Jalisco, o cartel de Juárez, Losetas, entre outros. Dica número 14, o dia dos mortos, celebrado nos dois primeiros dias de novembro, é uma festa famosa daqui, semelhante ao carnaval brasileiro. Dica número 15, entrei em guerra por território contra os Estados Unidos em 1846, de onde saímos derrotados. Dica número 16, a civilização maia, e o Império Azteca de Montezuma II, ficavam aqui, ambos foram derrotados pelo reino espanhol no século XVI. Dica número 17, a tequila, a guacamole, os tacos e os burritos, são exemplos da minha culinária internacionalmente famosa. Dica número 18, sou uma potência turística e Cancún é uma cidade turística famosa daqui. Dica número 19, faço fronteira com Estados Unidos, Guatemala e Belize. Dica número 20, o sombreiro com abas enormes é uma representação folclórica do meu povo. E aí, acertou? Parabéns para quem palpitou o México. Até a próxima rodada do jogo, que país é esse?